Beleza, vamos ver esse vídeo do Cortes do MHM, com a Aline Diniz, do A Netflix está sempre em dívida. Por que a gente vai ver esse vídeo? Porque a gente quer falar sobre aspectos culturais também do cinema, né? Vamos expandir mais nossos assuntos para aspectos culturais, né? Vamos lá. Tá falando muito de cinema, e acho que uma questão de comportamento que mudou muito por causa da pandemia foi essa questão das pessoas recorrem ao streaming, né? Então, pô, é muito louco. Eu lembro de agora, nesse próprio ano, eu ir com meu namorado alguns finais de semana no cinema, tá vazio. E você vê as pessoas falando, pô, não quero gastar 50 pau no ingresso, porque, cara, é o preço de uma Netflix. E na Netflix eu pauso, eu falo, eu tô mexendo no meu celular, eu deixo no meio, ou terminei de ver, já tem uma outra coisa pra ver. Como que é isso? Eu acho que é um processo que já vinha antes da Netflix. Quer dizer, antes da pandemia, né? É um processo que vinha antes da pandemia, que se acelerou pela pandemia, que era como o streaming ia dominar, né? Porque o streaming investiu um monte, principalmente a Netflix, para que desse certo, né? E é claro que sacrificar o cinema, talvez o cinema físico não fosse o objetivo da Netflix, né? Mas acelerou isso. O streaming, ele tá afetando o cinema hoje. Eu acho que a gente... Assim, eu participei de alguns, tive a oportunidade de participar de alguns desses eventos para exibidores que aconteceram nos últimos anos, e é muito curioso ver como eles lidam com esse assunto especificamente. Eu acho que o streaming, ele é um problema para o mercado, tá? Ele é um problema. Para o mercado, digo bastidores, o que a gente fala ali não falando de nada. Porque ele não gera tanta renda quanto nenhuma das outras opções gerava antigamente. Se você parar para pensar, o filme ele tinha... Eu tô falando de um filme, não de uma série. Mas o filme, ele tinha o lançamento ali no cinema, aí ele tinha pelo menos uma janela de 45 dias de exibição no cinema, entre ele ser lançado e ele ir para a próxima rodada dele, né? Depois do cinema, ele ia para VOD, que é aluguel e compra digital e DVD, mídia física. Como hoje em dia tem isso ainda, né? E na terceira janela, ele ia para a exibição final, que era a televisão. Onde ele passava inúmeras vezes e vale lembrar que dentro de algumas dessas janelas de exibição existia comercial. Então, em todas essas etapas, o estúdio estava ganhando dinheiro. Todas elas, independente de qual fosse. Hoje, a gente tem uma janela que é absurdamente diferente. Que na maioria das vezes, o que está acontecendo agora é o filme sai no cinema, ele continua tendo a janela de 45 dias, isso depois da pandemia, porque eles entenderam que não dava para fazer essa saída direto. É, não era viável fazer igual da pandemia, né? Vocês lembram quando saíram o Zack Snyder, Justice League, eu acho que Mulher Maravilha também saiu direto na HBO, né? Aí eu pensei, na época eu pensei, eu falei, esse negócio de sair direto no streaming, dá dinheiro isso aí? Minha assinatura dá dinheiro para os caras isso aí? A nossa assinatura? Para compensar esse filme? Imagina, você tem milhões de filmes que custaram milhões de reais? Milhões de dólares, né? E será que a assinatura dá? Aí era a questão, né? É tudo o cinema, passar, sei lá, uma ou duas semanas e ir direto para o streaming, porque você perde o dinheiro da bilheteria. O Warner provou isso para a gente. Exato. Obrigado, Warner. Foi a Warner que sofreu muito. Exatamente, Warner. O antigo deles, o Jason Carley, que tinha tomado essa decisão, ele era um cara muito focado em streaming. Ele era um dos caras que achavam que o streaming era o futuro. E foi ele que ferrou com a bilheteria de Batman, com a bilheteria de vários filmes que podiam ter. HBO Max foi a ideia dele, né? Ele investiu sempre o original, HBO Max, tudo. Um monte, investiram um monte a Warner. E deu tudo errado, né? The Flash, todos os filmes da DC deram errado. Arrecadado muito mais dinheiro, porque ele achava que se ele fosse disponibilizado no streaming, ele ia ganhar mais assinantes. Só que ele esqueceu que ele estava perdendo bilheteria nesse meio do caminho. Isso foi muito bom. Entendeu? E aí... É, e como ela disse, não é só bilheteria que ele está perdendo, né? Ele está perdendo todo o processo de marketing que gera o dinheiro, entendeu? Todo o processo que gera o cinema, que gera uma fonte de rede, que gera mais dinheiro, seja lá o que for. Então, você não perde só a bilheteria, né? Você perde tudo que envolve o cinema. Hoje, a gente tem essa nova janela, que é de 45 dias, depois do que foi estabelecido pela Warner, especificamente. E esse filme vai para o streaming. Então, você perde três janelas muito importantes para ele, que é o VOD, que é o lançamento de DVD e Blu-ray ali dentro, e a exibição na TV, que tem anúncio. Anúncio também é dinheiro. Porque as pessoas esquecem disso. Anúncio também é dinheiro. Então, a gente tem um valor... Aquele filme da Sessão da Tarde deve estar ganhando mais que o The Flash. Por significativamente menor, entrando para os estúdios, eles estão gastando o mesmo ou mais dinheiro em orçamento desses filmes. E, no final das contas, não faz sentido para eles priorizar o streaming. Não faz sentido. Então, para quem escolhe esperar para o streaming, você vai ter que esperar mais tempo. Vai ser mais tempo do que os 45 dias inteiros. Mas existe também, e é uma coisa que os exibidores apostam muito, que é a qualidade do cinema, né? Assim, tem algumas redes hoje em dia que são precárias, que não estão fazendo bem a manutenção de suas salas, cadeira, projeção... Porra, o que vocês acham? Eu, assim, faz tempo... Eu vou no cinema raramente hoje em dia, né? E vocês devem concordar comigo que a gente vai raramente no cinema agora. Mas algumas salas realmente estão muito sujas, né? Pelo amor de Deus, né? Não dá para ter uma sala assim, né? Tipo, no cinema, assim. Você aí paga super caro no ingresso e a sala suja, cheia de pipoca, cadeira quebrada. Áudio e até limpeza da sala, às vezes. Que é isso, não vale pagar o valor do ingresso. Eu ia falar aqui mesmo. É, então... Tem que tomar cuidado. É... Mas tem cinemas que realmente são muito bons, assim. Que tem uma projeção incrível. A Cine System é maravilhosa. Eu, recentemente, assisti o Assassinos da Lua das Flores. Eu assisti no Cinema 15. Que tem uma projeção maravilhosa. Um som Dolby Atmos. 100% envolvente. Uma cadeira super confortável. E, assim, é isso. É um filme de três horas e meia. Se eu fosse assistir em casa, eu não ia conseguir ver ele numa tacada só. Mas ainda bem que eu estava naquela sala. Entendeu? Porque a experiência fica muito menos desconfortável. Porra, em casa eu ia parar, ia mexer no TikTok, ia mexer no YouTube, ia recuperar pipoca. Aí depois ia comer doce. Aí depois ia... Meu filho, meu filho ia acordar. Aí ele ia gritar. Aí ele não ia querer assistir mais. Aí eu ia ter que colocar a galinha pintadinha. Essa é a verdade do... Da família brasileira. É um... IMAX. Quando está fine tuning bonitinho aqui. É isso. Eu lembro de ver o Godzilla 2. Que é um filme ruim. É medíocre, vai. É. E achei maravilhoso. Porque eu vi no IMAX. A experiência IMAX foi tão maneira. E a sala estava tão acertadinha. Que eu fui falar do filme com meus amigos. Pô, mal bom esse filme. Como é bom. É horrível. Eu acho que estava tão distraído com o cinema. Que eu falei, cara, acho que eu fiquei tão impressionado. Ele fica envolvente, né? Fica legal. O filme te consome ali. E aí quando o filme é bom, Dunkirk. Eu lembro que você vê o Dunkirk no IMAX da Pompeia. No auge do IMAX da Pompeia. Pô, aquele filme vira um... É exato. Mas é isso, assim. Eu acho que... Dunkirk fica demais, né? Quando ele está na telona, assim. É demais. O Nolan é feito para telona, né? Espero que o cinema não acabe só para assistir o filme do Nolan. E hoje o que as pessoas... Nossa, vamos me cancelar legal agora porque eu falei isso. O que vocês precisam entender é que... Beleza, você não quer gastar dinheiro para ir no cinema? Não tem problema. Esse filme eventualmente vai chegar no streaming. Às vezes ele vai demorar mais, que é o caso de Barbie, que acabou de sair para aluguel nas plataformas digitais. Ele teve uma vida de cinema muito mais longa do que 45 dias. Mas você vai perder qualidade em alguns sentidos. E tem gente que está cagando para isso. E está tudo bem também. Não tem problema você não querer. Eu, às vezes, quero ir ver um filme no cinema. Porque ele tem uma... A TV da minha casa nunca vai chegar aos pés do que uma projeção a laser de uma sala de cinema com um puta som bem afinado do cinema, sabe? E tem o fenômeno de hype também, né? Que eu acho que o que Barbie fez, o que o próprio Mario acabou aproveitando é para você fazer essa coisa do estamos indo ver pelo... Acho que a Marvel foi um estúdio que fez isso muito bem por mais tempo. Sim. De fazer... Porra, é que você é jornalista? O jornalista acaba vivendo em cabine, né? Ah, demais. Quem não lembra do hype do Endgame? Do Vingadores Endgame? Nossa, aquilo lá é o... É o auge do hype do cinema, para ir no cinema. Todo mundo foi, né? Todo mundo queria ver. Todo mundo ficou louco. Ah, meu Deus! Arthur Stark! Né? Foi tipo isso. Sim. Mas o acontecimento... Porque eu assisti vários deles. Na pré-estreia que tinha no cinema. O acontecimento que era ver um filme à meia-noite com a galera que é fã... A cabine já mudou. Porque eu lembro que eu ia em cabine lá atrás e a cabine era aquele silêncio sepulcral, ninguém falava nada. Hoje em dia, nas cabines, você já vê reação de fã. Você já vê gente chorando, torcendo, que é algo que tem crítico por aí que enche o saco. Ah, esses críticos são chatos pra caramba. Ah, também é óbvio que eu não quero que o pessoal grite. Grite tudo no cinema toda hora, né? Tem um filme de terror assim que eu já fui ver e o pessoal fica fazendo piadinha no meio. Aí não. Aí não também, né? Mas se for tipo um filme da Marvel, deixa o pessoal curtir, né? Sei lá. Tem crítico chato que fala... Porque um jornalista tem que... Ah, meu filho! Ah, não! Para de reclamar! Fica quieto, vai! Mas acho que virou uma aposta, né? Porque acho que os estúdios hoje em dia devem ter uma questão do... Pô, esse filme falou, pô, joga rápido no streaming, eu vende logo, ou por exemplo, Barbie deu certo, segura e vamos tentar mamar essa teta até quando dá, né? Exato! E faz todo sentido. Porque é isso, assim, você perdeu algumas oportunidades que existiam no passado de ganhar dinheiro, de tirar mais dinheiro desse filme. Hoje a gente tem o leque também do licenciamento, que é, mano, a Mattel e a Warner fizeram um trabalho excepcional em licenciar coisas de Barbie, e eu acho que é isso, assim, é você... Aí é marketing puro, né? O Barbie foi no marketing puro, sério, foi perfeito o marketing do Barbie. Saber trabalhar o hype, saber explorar isso da melhor maneira possível, pra você conseguir tirar a melhor grana de cada etapa nova desse filme. Eu quero fazer um exercício aqui de conta básica. Então vamos pensar assim, se eu estreasse um filme antes, e meu filme fizesse um bilhão, ele custou 200 mil, sobrou, tecnicamente, 800 mil, vai, vamos, sem pensar em distribuição do cinema e tudo mais. Foi o que aconteceu com o Barbie, tá? Ele custou 200 mil e fez um bilhão e 500, acho. Aí, ó, então, pô, peguei essa grana, dividi aqui, pegamos, pô, sobrou aqui um superávit e tal, pô, o que a gente faz com essa grana? Barbie 2. É. Então, essa grana, ela meio que circula, ó o ponto que eu quero falar. Então, você sabe, quanto mais pessoas vão no cinema, mais essa grana vai. Só que quando a gente tá falando de streaming, minha plataforma tem 10 mil assinantes. Esses 10 mil assinantes pagam, sei lá, 50 reais todo mês. Eu já me perdi nas contas, não sei quanto é isso. E aí eu tenho esse X por mês. E custa fazer um filme. Então, como é... Custa caro ainda. A Netflix, o que investe de dinheiro pra fazer filme, não é brincadeira, não. E eu consigo escalonar isso dentro do streaming, se esse meu ganho, ele fica limitado... Não consegue. E é isso que a Netflix tá passando agora. Porque a Netflix tinha um problema que eles não licenciavam nada. É, a Netflix não lucra. A Netflix não lucra. Nenhum stream acho que lucra. Nem a Disney Plus lucra. A Disney Plus deve perder dinheiro pra caramba todo mês. Não existia licenciamento da Netflix. Você para pra pensar, vai, 3 anos atrás, não existia licenciamento da Netflix. Você não via camiseta de Stranger Things. Você não via item no mercado. Você não via nada. O Jack Horseman, isso é dificílimo de achar coisa no começo. Mas assim, não existia. Eles não sabiam explorar os produtos deles no licenciamento. E aí o problema era. A Netflix, ela tá sempre em dívida. A Netflix tá sempre tentando correr atrás do próprio rabo. Porque eles não entendiam de tirar dinheiro. E aí agora, se você for olhar no mercado, só tem licenciamento da Netflix pra tudo quanto é canto. E eles licenciam, né? Eles virou prostituição do licenciamento. Tem canequinha do Stranger Things, cueca do Stranger Things, camiseta da Eleven, chapéu da Eleven, calcinha da Eleven. Eles licenciam tudo pra todo mundo. Tudo! É surreal a quantidade de coisas. Cacau Show tinha bombom de The Witcher. Entendeu? Tudo a ver. Eu recebi, esses tempos atrás, cápsula da Netflix de Dolce Augusto. Da Netflix, não tem nem propriedade. É da Netflix. Porque é isso, assim. Qual que é o gosto da cápsula? A Netflix, ela foi muito inteligente no sentido de como eles trabalharam a marca. Netflix virou uma marca. Eu lembro quando eu trabalhava na CCXP e eu apresentava os painéis ali no palco e tudo mais. E era muito curioso ver como que o público recebia cada painel ali, de cima do palco e o público recebendo aqueles conteúdos. Vou dar um exemplo esdruxo. Quando a Sony levou Homem-Aranha, eles ficavam Tom Holland, Tom Holland, Homem-Aranha. Sabe? Eles torciam pela franquia. Eles torciam pelo ator. Eles torciam pelo personagem. A Netflix é Netflix, Netflix. Não importa o que eles estão trazendo. Os painéis, eu lembro de... Eu fui a alguns painéis lá. Não importa mesmo, né? Porque a maioria é uma porcaria a coisa da Netflix, né? Então, eles têm que... É, eles criaram a marca deles, né? Ah, vou assistir Netflix. Aí, eles te jogam pra uma série bem medíocre lá, mas... É o que eles têm, né? É o que você tem. Você só vai assinar um, né? Porque são caros, né? Você não consegue, às vezes, assinar todos em streaming. Então, você assiste o que tem lá. Netflix na CCXP. E eu lembro que eu fiz no ano que foi loucura. É uma plataforma. Força da plataforma. Foi o que teve... Jessica Jones. Tá. Acho que... Eu lembro que esse ano foi uma loucura, assim. Foi Sense8 e Jessica Jones. Sense8 e Jessica Jones. Teve mais um, que eu tô tentando lembrar qual que era agora. Sense8. Hip. E eu lembro que a quantidade de pessoas que foram... Tipo, tava o David Tennant, sabe? Tava, tipo, umas coisas que era, tipo... Mas é isso, entendeu? Eu sinto que a Netflix... A maneira como eles trabalharam a marca deles... Nunca tinha feito... Nunca tinha sido feito antes. É uma marca com a qual, né? O público se conecta. O público não necessariamente tá conectado com as franquias. Sim, eles estão. E Stranger Things tá aí pra comprovar. A força, Vandinha e... Até Sex Education, Heartstopper... Mas é, tudo tem a Netflix como lastro, né? Sense8, enfim. Mas a conexão com a Netflix e a maneira como a Netflix se comunica com o público é diferente de tudo que a gente já viu. E isso também dá uma certa abertura pra eles trabalharem o que os estúdios nunca conseguiram trabalhar. Que é essa liberdade criativa. Os estúdios, por eles estarem presentes há 100 anos, eles já sabem como o modelo de negócio funciona. Eles... Todo mundo meio que já tinha visto que o streaming ia dar errado em algum momento. Só que eles não podiam ficar atrás porque a Netflix tava dominando o mercado. Aham. Entendeu? Criaram uma Disney... Só que eles não têm a liberdade que a Netflix tem. Aí a Disney tá se ferrando porque a Disney cria séries, assim, boas. Loki é uma... Eu gosto, pelo menos, né? The Star Wars também são bem feitos. Mas é um dinheiro absurdo porque esses efeitos especiais são bem feitos pra uma série. E é um dinheiro, um gasto absurdo a Disney Plus ter. Eu acho que a Disney Plus não vai durar muito, não, viu? Eles ficam nesse meio termo. Tem gente tentando correr atrás do rabo agora. Você vê a comunicação de HBO Max nas redes sociais, mudou completamente. Não, a Warner, acho que tem um... Não sei como, mas a Warner tá fazendo um trabalho de... Mas a Warner ainda prioriza as propriedades intelectuais. Sim, mas, por exemplo, eu vejo a Warner trabalhando... Caso Warner, questão de Caso Warner. Sim, sim. O logo da Warner. Pô, eu vi camiseta com o logo da Warner. Sim. Era uma coisa que você não via antes. O próprio Space Jam 2, ele é o maior garoto propaganda da Warner. É demais. PS e Looney Tunes vão falar da Warner, né? Mas é uma excelente maneira de você olhar pra o seu catálogo e falar... Mano, olha tudo que a gente tem. São 100 anos de história, entendeu? São 100 anos... Mano, eles têm o Mágico de Oz, sabe? Não, o catálogo da Warner é bizarro. É bizarro! É bizarro! Mas é isso, assim. Eu acho que o vento levou, sabe? Eles têm desde o clássico até o mais recente possível. Então, é isso, assim. É o equilíbrio... Só não tem dinheiro. É o equilíbrio perfeito que eles têm. E no final das contas, a Netflix tá conseguindo... Terminando de responder a sua pergunta. Ela tá conseguindo surfar na onda, literalmente tentando correr atrás do prejuízo. Dizendo, eu tô investindo toda essa grana aqui, produzindo coisas novas. Eu preciso usar isso pra ganhar dinheiro de volta, de alguma forma. Qual é a melhor maneira de fazer isso? Licencia. Vende tudo. Vende tudo. Você quer fazer a água do Vecna? Vamos fazer. É muito louco. É doido pra você ver. Os estúdios faziam filmes, ganhavam dinheiro com isso. A Netflix vem, cria uma plataforma nova que vende o que os estúdios faziam. Aí os estúdios precisam fazer o que a Netflix tava fazendo. A Netflix precisa pegar, porque não dá dinheiro pra fazer o que o estúdio fazia. Exato! A indústria é uma doideira, né? Exato! Mas é isso, e eventualmente ela vai colapsar. Eventualmente é isso, assim. O streaming nunca, ele tava, desde que ele nasceu, ele tava fazendo, porque não dá dinheiro. Não dá dinheiro. O retorno é muito baixo. E é a muito longo prazo, sabe? É muito complexo isso. Pra quem segue o... Vou te falar, hein. Tá em um momento, eu avisei de Aline Diniz. Alguns produtores usam isso pra não pagar funcionário, hein. Falaram, tamo na crise, tamo ferrado. Não vai dar, não vai dar, gente. Vamos botar em crise. Só que os produtores tão lá, bilionários. Como assim? Como os produtores, os donos das companhias, os presidentes, os sócios, né, das companhias grandes, Disney, Warner, tão bilionários ainda e falando que tá tudo em crise e vai colapsar. Vai colapsar em quem? Nos escritores, né? Ah! Aí o jogo muda. Quando tudo... Eu amo! É minha frase favorita. Eu disse. Quando chegar lá...